O que eu vou arrumar aqui o negócio? Deixa eu ver se o pessoal entra. Vamos ver se o pessoal entra no vivo. Eu fiz um chat pro conselho. Boa tarde, Paulo Barbosa entrou. Boa tarde. Eu acabei de ir. Aqui, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Aparece a sua carinha? Tá aparecendo já. Vem mais pra perto que aparece a sua também. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tudo bom? Hoje a gente tá com a visita ilustre. Aqui, tudo bom? Eu sou Daniela Mascarenhas. Sou diretora da DC3 Comunicação. Agência de relacionamento. Agência que prima em desenvolver e promover relacionamentos sustentáveis entre os seus clientes. Entre as empresas e seus clientes. Bom, se vocês gostarem do conteúdo de hoje, dá coração porque a gente gosta muito de coração, tá? Oi, gente. Olha só. Hoje eu tô com uma parceira e uma pessoa muito, muito legal. E é uma pessoa, Flávia Martins, na verdade, que ela é nutricionista, né? Ela é mestre em ciência dos alimentos, é microbiologista, é uma pessoa que tem muita experiência na área de bares e restaurantes, é uma pessoa que atua no conselho de nutrição daqui da Bahia. É uma pessoa, como é que eu posso dizer, ela tem muita experiência, vocês vão poder até extrair um pouco dela com relação a isso, a poder fazer pergunta. Gente, pode interagir, fazer pergunta, depois eu fecho com os assuntos estratégicos de marketing. Mas, Flávia Martins é uma pessoa que tem muita experiência nessa área de alimento, de alimentação. Principalmente, ela trabalha há muitos anos com a área de segurança alimentar, com a área, com, digamos assim, ela é responsável técnica de um grande restaurante industrial aqui na Bahia. Não é basicamente Salvador, mas é um restaurante que fornece alimentos para várias cidades e estados, né? São alimentos transportados, então, assim, ela tá aqui hoje pra falar um pouco da área de segurança alimentar. Vamos lá, Flávia. Quais os pontos relevantes que você quer colocar? Vou botar um pouquinho pra você. Quais os pontos relevantes que você acha interessante falar nesse primeiro momento na área de segurança? Dentro da área de segurança alimentar, né? É muito importante o primeiro cuidado com o alimento, né? Que é a higiene, a desinfecção do alimento, né? O controle de temperatura desse alimento, desde o momento de coxão até o ar-condicionamento, numa rampa térmica, né? A amostra, a coleta de amostra desse alimento, de todo alimento que é servido nos restaurantes, inclusive na pista fria, como saladas, sobremesas, suco, né? Todo alimento que é servido quente também deve ser retirada a amostra para controle microbiológico em caso aconteça algum problema com algum cliente. Então, essa amostra, ela tem que ficar na unidade durante 72 horas, que é o tempo que se precisa se houver algum problema com a alimentação, né? Então, essa amostra, ela é removida, ela pode ser removida, transportada ao laboratório de microbiologia para poder se fazer análise e se detectar. Outro ponto muito importante na questão de segurança alimentar é o acondicionamento do alimento, né? Aonde é que vai acondicionar, as etiquetas de validade com o dia de preparo, né? Até quando pode ser consumido, então a validade desse alimento. Se for um alimento refrigerado, ele tem que ficar acondicionado em ambiente refrigerado, que pode ser em geladeira, pode ser em freezer, pode ser em câmara refrigerada. Os alimentos que são congelados devem ficar em câmara de congelado ou até mesmo em freezer, que vai determinar o controle de qualidade desse alimento. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, você está falando de segurança alimentar, mas eu acho importante, porque eu sei que você já é, você foi ou é responsável, às vezes, por entregar mais de 8 mil refeições por dia. Como é que você trabalha as questões especiais, como, por exemplo, as pessoas que têm diabetes, pessoas que têm alguma restrição alimentar, como é que você trabalha, como é que você desenvolve essa questão? No caso da refeição transportada, né, que ela tem todo um percurso, um diagnóstico que deve ser feito antes da gente estar preparando e antes da gente estar servindo essa alimentação. No caso de refeição transportada, nós temos que tomar bastante cuidado, não só com a dieta direcionada para essas pessoas, no caso, se for diabético, se for hipertenso, como também o acondicionamento desse alimento, né? Ele deve ser transportado em caixa térmica, chamada de hotbox, né? Ou isobox para alimentos frios, que pode chegar com segurança até o comensal, até o cliente. Gente, vocês estão aí, dá coração, vocês querem fazer alguma pergunta até então? Ou a gente pode seguir? Bom, agora você pode falar um pouco mais com relação à parte de segurança, antes da gente... Com relação à higiene dos alimentos, um assunto muito importante é a questão do manipulador, né? O manipulador, ele deve ser treinado, o manipulador, no momento da sua admissão, ele deve ser... Ele deve fazer os exames, né? Nesses exames, ele deve ser encaminhado para fazer exames, vai ver como é checar, como é que está a saúde desse manipulador, tá? A questão também do fardamento, né? A orientação quanto à higienização das mãos, que tem um sabão apropriado para a higiene das mãos, que é o sabão bactericida, né? Que faz, vai minimizar a carga microbiana das mãos. Em se tratando de alimento, as mãos pode ser o maior índice de contaminação alimentar é através das mãos. Então, esse manipulador deve ser orientado para a higiene das mãos, antes de começar qualquer serviço na área de alimentos. Bom, gente, gostaram das informações? Gostaram? Bom, eu só... Eu quero... Deixa a Flávia. Flávia vai ficar com a gente aqui, depois vocês podem fazer um pouquinho de pergunta para ela também. Eu só... Minha dica, né? Minha dica de marketing de hoje... Ô, legal, Paulo! É... Minha dica... Vocês são lindas, olha! A gente tá ficando vermelha, viu, gente? Olha só, é... Nossa... Minha dica, principalmente, de marketing de hoje é... Assim, a gente... Eu... Na última videoaula, no último telescópio, eu coloquei que eu tava preparando o material que eu ia lançar agora em setembro. A gente já tá no ponto final. E tô me lançando como infoprodutora, né, gente? Então, um dos nossos trabalhos, e até comentei que é uma coisa que a gente atua muito, é nessa área, através de... Através de uma equipe multidisciplinar, essa área de bares e restaurantes. Então, eu fiz questão que Flávia viesse aqui conversar com a gente hoje. Mas, assim, o que mudou com relação ao marketing, o marketing e a forma como se pensava para a atual, é que, hoje em dia, a gente não começa, principalmente com relação, quando você quer fazer, digamos assim, um trabalho, ou montar um restaurante, ou montar um negócio, seja ele da área de alimentos ou não, pensando e com foco no cliente. Hoje em dia, a gente não parte mais da marca como se fazia antigamente. Hoje, a gente tenta entender as necessidades desse cliente, o que ele busca, o que ele quer, aonde o empresário vai atuar para ter esse ponto de conexão entre o negócio e o cliente. E, a partir daí, a gente constrói um modelo do negócio, né? Se vai ser delivery, né, Flávia? Se vai ser delivery, ou se ele vai ter, digamos assim, se ele vai atender em ponto de venda, enfim. A gente realmente constrói e faz esse trabalho através de uma equipe multidisciplinar. Olá, tudo bom? E, depois dessa etapa, aí sim, que a gente já tem a compreensão de como é que a gente vai atuar, aí sim a gente desenvolve, digamos assim, a marca, posicionamento, os argumentos de posicionamento e venda. Todo, digamos assim, as estratégias que vêm posterior, certo? Agora, sempre, hoje, e eu acho que se não foi feito isso no passado, muito cliente deve ter sentido, alguns até devem ter fechado as portas. Ah, foi pego pela, digamos assim, pela emoção do momento de estar empreendendo. Mas a grande questão hoje, até para você não investir errado, é você montar o seu modelo de negócios hoje com base no seu cliente, tá? Alguém tem alguma dúvida, querem colocar alguma coisa, querem fazer uma pergunta para a Flávia, o que é que vocês... Oi, Dani, já disse, eu vou ser três... Oi, tudo bom, Fernando? Oi, Fernando, tudo bom? Pois é, gente. E a gente está aqui, né? Está metade de eu, metade de Flávia, tá? Vocês podem entrar, podem fazer perguntas, vocês têm alguma dúvida, alguém é empreendedor dessa área de alimento, de alimentação, de bares e restaurantes? Eu quase não estou vendo tudo. Diga aí qual é a dúvida, Fernando. Diga aí, gente. Bom, essa é uma área muito especial, é uma área que não atua só com consultoria, não. Eu diria que a gente atua operando, né, Flávia? É, Flávia tem, eu digo assim, ela palestra, atua com treinamento, atua com consultoria, desenvolve toda a parte de documentação que a empresa precisa para que ela fique legal do ponto de vista de lei mesmo, de nutrição, que até porque a partir do momento que você está, se você põe um negócio de alimento, você está exposta à legislação, né, Flávia? Tem a legislação, que a gente tem uma legislação vigente, é a RDC 216, né, onde ela tem todos os parâmetros de manipulação, todos os parâmetros das questões de estrutura e de documentação, que é o Manual de Boas Práticas de Fabricação desse Alimento, procedimento operacional padronizado, controle de pragas, potabilidade da água e a série de outros processos que a gente tem que estar tratando dentro da unidade. É, e só, ó, eu quero complementar isso que ela falou, é o seguinte, independente de você ter um restaurante operar só dentro de uma cozinha e fazer, por exemplo, entrega delivery, independente disso, você tem que seguir a lei e você tem que cumprir algumas regulações com relação a essa legislação, viu, gente? Isso é... qualquer negócio de alimentação, a gente tem que, vai ter que dispor dessas informações com relação à parte nutricional, com relação a planejamento, com relação a uma série de... não tô falando só de marketing, não, mesmo que você só tenha um site na internet e toda a sua produção seja vendida por lá, mas você tem que produzir em algum lugar. Essa produção que você faz está sujeita à legislação, até que garanta que a população esteja recebendo um produto de qualidade, dentro da data de validade, que você não vá entregar um alimento contaminado pra alguém. Não é isso? Isso. Quer colocar mais alguma coisa? Vocês têm mais alguma dúvida? Porque a gente vai fechar esse scope. Alguém quer se posicionar? Quer colocar mais alguma questão? Alguma dúvida? E, gente... Bom, então a gente vai ficar por aqui hoje, né? Vou dar boas-vindas ao pessoal que vai ver a gente na retransmissão também. Se vocês querem, depois, se quiserem ter um papo comigo de empreendedor pra empreendedor, me sigam no meu periscopo também, como uma arroba mascarenhascard. Eu vou até anotar aqui pra vocês... Como é que se diz? Me seguirem lá, né? E se querem saber alguma informação da empresa, podem ir no Facebook, na página da gente no Facebook, que é facebook.com.br DC3 Comunicação. Isso aqui é o scope. Mascarenhascard, tá? Então a gente se fala, vai se falando. E até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau!